Fazer um óleo de gengibre pra nós e o vídeo parou, entendeu gente? Então, vou mostrar pra vocês o que eu já acabei de ralar aqui, parou o vídeo, ó, acabei de ralar, vou mostrar pra vocês, gente. Esse óleo vai ficar de molho, esse gengibre vai ficar de molho, esse azeite, vocês vão ver, gente, que óleo pro cabelo. Vou deixar 15 dias de molho, vai ficar de molho mesmo, gente, vocês vão ver aqui, óleo pro cabelo, ó, vocês vão fazer isso aqui, vocês vão ver como é que vai crescer o seu cabelo, vai dar brilho os seus cabelos, vai ficar lindo e maravilhoso, ponta dupla, não tem nada disso, gente, ó, ralou um pouquinho, né? Se ralar muita coisa não, meu vídeo que é pequeno, se vocês quiserem ralar muito, põe já no vídeo de azeite, vou colocar o azeite, que eu mostrei aí, o vídeo parou. Aqui, gente, vocês vão colocar aqui dentro o azeite. Esse óleo, gente, vocês não tem noção, o que que é esse óleo aqui. Vai ficar 15 dias, e eu vou trazer, olha como é que ele tá agora, vocês tão vendo aqui como é que ele tá, eu vou trazer a situação que vai vir, gente, pra nós usar no nosso cabelo. Vou fazer isso aqui, ó, gente, ó, isso aqui. Tá assim, né? Ó. Eu vou trazer esse óleo aqui, vocês vão ver como é que vai tá, gente. Aqui 15 dias eu volto com ele, vou mostrar pra vocês esse óleo, como que vai tá, gente. Nós vamos usar o nosso cabelo pra crescer, dar brilho, tá bom? Não precisa de ralar muita coisa não, gente. Não precisa de ralar muita coisa. Olha aqui. Vocês vão ver como que isso aqui vai escurecer. Só isso, mais nada. Não põe cravo, aí nada. Só a gengibre, vocês vão ver como é que vai crescer nossos cabelos. Eu volto com ele. Em 15 dias. Fica com Deus, inscreve no canal. Jesus abençoa. Obrigada, gente. Voltei com a linda de gengibre. E olha esse óleo, gente. Vocês lembram como é que tava? Olha esse óleo. Gente, ele tem que ficar 15 a 20 dias de um olho. Olha que tá branco. Olha que ele tá branco, gente. Entendeu? Olha pra vocês verem. Olha, olha, olha. Olha, gente, esse óleo é vida pro cabelo. Vai dar brilho pro seu cabelo, gente. Maciezo. Nós vamos passar agora pra nós ver como é que tá. Olha aqui o que vocês errou. Vou pôr aqui na vasilhinha. Gente, isso aqui é bom demais. Olha. Não põe muito, gente. Porque senão sobra. Vocês vão passar, gente. Aí brigar fora é dó, né, gente. É o óleo, gente. Olha, isso aqui é de gengibre. Pra crescer o cabelo. Olha isso aqui. Olha. Mexe. Gente, vou abrir aqui pra vocês poderem ver. É meu cabelo. Gente, é só pra vocês verem como que vai passar. Olha aqui, gente. Vai cair o olho na minha mão, tá vendo? Olha esse óleo, gente. É escorrendo aqui. Ah, fodei. A gente vai crescer cabelo pra tudo e ponto é lado. Pra tudo e ponto é lado, gente. Entendeu? Vai crescer seus cabelos. Esses olhinhos eu adoro. Por quê? Porque cresce o cabelo mesmo. Tá? Olha. Olha aqui. Gente, faz isso. Inscreve no canal. Deixa o seu like. Inscreve aí, gente. Vai fazendo assim, gente. Tá vendo? Ó. Deixa escorrer. Você vai fazer isso aqui, gente. Olha onde é que tá. Olha onde é que tá. Passa o sobrancelho também, gente. Olha onde é que tá. Ó. Ó. Olha aqui, gente. Você se tá dando, vocês veem que eu não tá dando, não. Mas eu sinto gelada aí, ó. Eu sinto gelada, sabe, gente? Na minha cabeça. Então, ó. Ó. Olha aqui. Mostrar pra vocês o tanto certinho que eu coloquei, né? Como deu certinho. Deu pra vocês irem? Tudo bem, hein? Olha aqui. Tá, gente? Certinho. Você sabe fazer isso aqui, gente. Eu durmo com ele. Por que eu tô fazendo de tarde? Porque eu durmo com ele. Eu não passo. Eu não lavo a cabeça hoje. Eu durmo com ele só amanhã, gente. É isso. Aí você lave de cabeça. Uso o óleo, gente. Eu uso ele de três em três dias. Eu não uso ele todo dia. Eu uso ele de três em três dias. Se quiser usar todo dia, pode usar. Mas não é bom. A cabeça sai, frita o cabelo. Olha e frita o cabelo, né, gente? É bom a gente usar dentro de casa. Se quiser pra dormir. Aí, gente, ó. Tá bom? Faz isso aqui. Tá? Olha aí, ó. Como é que tá de gordura. De óleo. Aí, gente. É isso. Inscreve no canal. Deixa seu like. Vai crescer seu cabelo muito. Deixa ficar de 15 a 20 dias, tá? Olha a cor que ficou. Ficou branca, ó. Olha aí pra você ver. A gengibre, a cor que tá branquinha. Tá branquinha, gente? Escreve aí. Jesus abençoe a vocês. Obrigada por tudo. Beijo. Tchau, gente. Paz aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.